Pessoal, esses arranjos estão sendo feitos exclusivamente para a 6ª edição do evento Sou Mais Batera, que conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, PMIC. O evento se realizará no dia 28 do 8, às 18 horas. Nessa música do Foo Fighters, os três acordes principais da música, Lá Menor, Ré com baixo em Fá Sustenido e Fá. E os assentos, né? Certo? Aí, antes da ponte, sempre vai ter, nem sempre, vai ter um Sol. E aí vai vir o... Ré, Mi, Fá Sustenido, Sol. E... No meio da música vai ter esses interlúdes, né? Certo? O Lá fica constante. E aqui você vem... No meio da música esse interlúdio fica maior ainda. E aí ele vem... Essas notinhas são Dó, Si, Lá, Sol. Depois vai mudar... Vai ser Ré, Dó, Si, Dó. A outra parte, né? Isso é a outra guitarra que eu ia fazer. E... No mais é isso, pessoal. Mais dúvidas? A gente vai ter um grupo no WhatsApp para resolver essas coisas. Obrigado. Entra somente guitarra. Um, dois, um, dois, três, três. Entra a caixa. Entra a caixa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. 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 Ponte para a parte C 1, 2, 3, 4 Black 1, 2, 3, 4 Entra, ponte e passa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Volta a banda 1, 2, 3, 4 Atenção, Black 1, 2, 3, 4 Volta a refrão 1, 2, 3, 4 Continua a refrão 1, 2, 3, 4 Mais uma vez Ponte para a parte final 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Antecipado Final Atenção, 2, 3, 4 2, 3, 4 Tchau, tchau.